Fala pessoal, vamos aqui reagir a como a mídia está tratando esse novo reforço do Botafogo Cara, é difícil de acreditar o que está passando com o Botafogo nos últimos meses, anos O Botafogo que há pouco tempo atrás já não tinha R$23,00 na conta, mas é penhorado Botafogo que buscava reserva do reserva do time grande Que disputava a tapa reserva do Fortaleza, reserva do Ceará Hoje nós pegamos Alex Telles E outra coisa, acabaram as novelas O Botafogo hoje demorava dias, semanas para trazer um cara O Alex Telles ficou livre no mercado hoje No mesmo dia o Botafogo negociou e fechou com ele E ele é jogador do Botafogo Fabrício Romano cravou, todo mundo está noticiando já O Tef cravou também Alex Telles é o novo lateral esquerdo do Botafogo E, meu irmão, lateral direito do Vitinho de Premier League Alex Telles jogou na Premier League pelo Manchester United Italiano pelo Inter de Milão Jogou pelo Sevilha, o Espanhol Jogou pelo Porto, o Português Pelo Galatasaray, o Campato Turco No Brasil jogou no Grêmio Cara, é um jogador de camisa pesada A última Copa do Mundo, ele estava em campo pelo Brasil Ele jogou a Copa do Mundo do Catar pelo Brasil Cara, é um cara de camisa pesada É um cara de decisões É um cara de grandes jogos Um jogador lateral esquerdo de nível Europa Nível Europa O Botafogo está montando um time maço E eu não canso de falar O Botafogo tem o melhor alianco do Brasil Um dos melhores, se não for o melhor Da América Latina O Botafogo tem tudo Para papar os dois títulos que faltam Nesse ano Vamos ver aqui O que estão falando na ESPN Tem também o UOL Tem boleiragem do Sport TV Tem tudo sobre fogão Que rolou nessa noite De segunda-feira E vocês vão assistir Hoje, terça-feira De manhã Aqui para abrir já os trabalhos Do nosso canal Que tem todos os dias Vários conteúdos Eu vou começar aqui com o vídeo Sem mais delongas Curta o vídeo Comente, compartilhe Se inscreve no canal E ative o sininho Para receber avisos De todos os conteúdos Que brotarem aqui No nosso canal Notícias do Fogão Eu sou o Rafael E eu bora para o vídeo Pergunta para você Fechamento de rodada Tu não estava aqui Na semana passada, né? Eu acho que você está combinando Com o novo líder Velho líder Quem que está da freio na ponta? Tem uma pergunta Para falar para os caras Zé Lê Quem que é o líder do campeonato? A pergunta aqui Não quer calar Brincadeiras à parte Mais um grande jogo Do Botafogo Se impôs dentro de casa Contra o atual Antigo líder Que era o Fortaleza Vitória contundente Sem discussão Do Botafogo Prazer estar aqui Mais uma vez Com vocês Para quem está assistindo a gente Eu acho que o Botafogo É líder Porque jogou muito bem Contra o Fortaleza Com variação Fortaleza foi Praticamente para esperar Jogar no erro do Botafogo E o Botafogo No primeiro tempo Já tinha situações claras De gol E no segundo tempo Envolveu Acho que o Botafogo Ganhou até com uma certa Facilidade Na minha opinião E merece estar Na liderança do campeonato Apesar do Fortaleza Ter um jogo a menos Alec Seja bem-vindo Como sempre Hoje o programa Um pouquinho mais tarde Não vai dar para aquele Japonês depois Que a gente já tinha combinado Mas Como é que você está vendo Esse campeonato brasileiro O Botafogo Assumindo Você falando Aqui nos bastidores Time com dois centroavantes Dois centroavantes Em boa fase Bola vai pipocar ali Alguém vai guardar Boa noite Que honra estar com vocês De novo Não vai para o Rio não Eu fico com saudade Quando vocês vão para o Rio Eu sei que você gosta Muito do Rio Mas São Paulo Te abraça Obrigado E foi a primeira coisa Que o Boa noite A todos de casa Primeira coisa Que ele falou Quando ele chegou O Dodô Perguntando Quem é o líder Do Brasileirão E eu pude assistir o jogo Cara Realmente o Botafogo Está numa grande fase É um time Eu digo que é um grupo O grupo do Botafogo É muito forte E quando você tem Dois centroavantes O Tiquinho Que faz a diferença Cara Você tem um cara O Tiquinho Que está no banco De reserva Que tem o luxo De você ter o Tiquinho Que ano passado Para mim Foi um dos melhores Jogadores do Botafogo Você tem dois centroavantes Do nível Que o Botafogo tem hoje E o Dodô Está aqui do meu lado E foi o que a gente falou Ter essa confiança De você poder Estrear De você poder jogar E marcar os gols Entra um Sai outro Ou fica os dois juntos Ou fica os dois juntos Melhor dos mundos São os dois juntos Eu até achei Que o treinador Ia tirar o Igor Eu não achei não Eu tinha quase certeza Que ele ia botar os dois juntos Eu achei que ele ia tirar O jogo estava meio truncado E eu como centroavante Falei assim Cara essa hora É hora do Tiquinho Entrar e fazer o gol E eu falei Que seria injusto O menino sair E acabou deixando o Igor E fez um grande gol Dois gols Contratou muito bem Porque agora Vem mais ainda Todo mundo fala Ah virou saf Tem dinheiro Não Trouxe jogadores Que muita gente Não acreditava Não sabia onde estavam O Igor Jesus É um exemplo deles Está jogando muita bola Sendo decisivo E eu estou muito Com o Alec gol Poderia até jogar Os dois juntos Naquele momento do jogo Né Roger Como você falou Mas o posicionamento Me surpreendeu Porque não é que ele Empurrou o Tiquinho E o Igor Jesus Dentro da área Para fazer uma dupla De atacantes O Tiquinho Joga como meia O Tiquinho entrou Como meia Trabalhando essa bola Segurando Servindo os atacantes Porque é um centroavante Diferente Ele é muito técnico Ele é muito inteligente Ele pode fazer Tranquilamente Esse papel mais adequado O que que tem aí No telão E o bom disso O Caio Igor Jesus A multiplicação de gols Quando você põe O Tiquinho Para entrar No decorrer do jogo Abre mão Entre aspas De ser esse homem gol Para deixar O Igor mais na frente Cara Eu assim Eu acho que Nesse jogo Especificamente O Luiz Que está sendo Talvez Um dos melhores Jogadores do campeonato Se não o melhor No segundo tempo Ele deu uma cansada Boa E enfeitou um pouquinho Alguns lances No jogo Ele é muito bom Ele faz um contra um De uma forma assim Muito especial Mas nesse jogo Especificamente Ele deu uma firulada Abusou um pouco No segundo tempo Ele cansou E aí por isso Que eu achei Que ele não tiraria O Igor Porque o Luiz Já estava demonstrando Um sinal de cansaço E ele costumeiramente Faz isso De colocar o Tiquinho Junto com o Igor Que está em uma boa fase Não jogou um bom Primeiro tempo também No segundo tempo Melhorou Aproveitou o momento Mas você tem Jogadores hoje O Botafogo Que ele pode Fazer variações Na escalação Pode jogar com os dois Mais abertos O Savarino jogou bem O Almada jogou bem Então o Botafogo Hoje está bem credenciado E está bem forte Assim como o Palmeiras Está Que a gente vai falar Daqui a pouco O elenco é tão forte Eles foram tão bem No mercado Tem tanta opção Que a gente não fala Da ausência do Eduardo A gente não lamenta A lesão Lamenta Sempre Que a gente não quer Que ninguém se machuque Mas o Júnior Santos Que até o momento Da lesão Era o grande destaque Do time Você olha E não está sentindo Falta dele O Alain não jogou muito E que é novidade A janela está aberta Tem mais 20 minutos De janela Só o Botafogo Anunciou dois Hoje O Adrielson Que era um nome Já abatido Mas cravou hoje E o Alex Telles Acabou de assinar Com o Botafogo O lateral esquerdo Que saiu do Al Nasser Da Arábia Saudita Disputou a última Copa Do mundo Com a seleção brasileira O Botafogo já tem Três laterais Cuiabano Marçal Que é um irlandês Que estava no Newcastle Da Inglaterra Inglês Nascido em Luton Mas por descendência Escolheu defender A seleção da Irlanda do Norte Sim Então a gente vai falar Também sobre janela Olha só rapaziada Aqui o nosso QR Code Temos uma novidade Você já sabe Que pode participar com a gente Mandar sua mensagem Escaneia aí Aponta sua câmera Do celular Para o QR Code E participa Manda tua mensagem Mas agora você pode Também mandar Fotografia As fotos Da onde você está assistindo Ou de alguma coisa interessante Que você queira mandar Para a gente Que tenha Obviamente Ligação aqui Com o programa Hoje como o programa Está um pouco mais tarde Se quiser mandar aquela foto Com preguiça Aquele de bar do cobertor Quem está no friozinho Com o pet do lado Quem dorme com o pet na cama Olha estamos aqui O cachorrinho Qual era o nome do cachorro Do Botafogo? Do Botafogo? Qual? Biriba 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 O mascote do Botafogo Não é o Biriba Se tiver um Biriba do lado Banda foto com Biriba Banda foto com Biriba Pergunta cara O que você vai perguntar? Adrielson Chega para ser titular Ou para compor elenco E brigar pela posição? Hoje? Hoje? Chega para compor elenco Não tem como você A partida que os zagueiros Do Botafogo fizeram também Muito firme Eu acho que é mais um jogador Do mesmo nível Que os que estão jogando Eu acho que chega para agregar E fortalecer mais o grupo O Alex também chega Para ser importante Mas assim Num time Como o Botafogo Vem jogando É difícil você cravar Um jogador que chega Para ser titular assim Tá e olha a chegada Da janela do Botafogo Adrielson Alex Telles Alain Almada El Arouche Igor Jesus Matheus Martins E o Vitinho também O outro lateral E saiu o Damien Soares É uma janela Muito recheada Só jogadores de alto nível De repente O El Arouche É o que a gente tem Menos conhecimento Mas tudo jogador De time grande Que chega para Reforçar mesmo Eu estou bem nas laterais O Vitinho é muito bom lateral O Alex a gente já conhece E o Almada Para mim é um jogador Assim Pontual Que o Botafogo precisava É um meio assim Que faz a diferença também Está começando a entrosar Com o time Então acho que o Botafogo Está indo no mercado E assim Buscando Encontrar as bestas Que está tendo Para deixar o elenco Mais forte Bom Vamos falar do jogo De ontem Do clássico do povo Entre Corinthians E Flamengo Grande vitória Um terço Do campeonato É aqui que ele vai ser Decidido obviamente Porque ninguém escapou Tanto que a média De pontos do Botafogo Em 25 jogos Com 50 pontos É de 2 pontos É uma média Tem campeonatos Que os clubes Tem uma média Um pouquinho maior De pontos Aqui é uma média De 2 pontos Essa aqui E a média é necessária Para disputar título E é claro que depende De cada competição Tem competições Mais exigentes Você tem que ter mais pontos E tem competições De maior equilíbrio Essa daqui Está equilibrada O que a gente não sabe É Depois de Mais uma etapa De Libertadores da América Ou de Copa do Brasil Quem que vai ser Companheiro do Palmeiras Nessa reta final E qual a situação Dos clubes Então assim É muito difícil Você Quem que poderia Apostar no Palmeiras No ano passado Depois do Botafogo Do primeiro turno Que fez Mas o Botafogo Sumiu E o campeonato Quem é que estava Mais preparado Mais bem organizado E não foi um futebol Maravilhoso Extraordinário Vistoso Mas quem é que tinha Um pouco mais De condições De ganhar o título Era o Palmeiras Mas não parece que o Botafogo Vai repetir a história Esse ano não Esse ano é um time melhor Manteve o treinador Ali o Luiz Carlos Saiu porque quis Não foi culpa do Botafogo Mas esse treinador Continua o Arthur Jorge Desenvolve um trabalho Está chegando E dá reforços Trouxe jogadores Muito Muito Relevantes Alex Telles Também Por curiosidade O Botafogo Tinha 52 Hoje tem 50 E o Palmeiras Que foi o campeão Tinha 44 Uma diferença de 8 pontos Para o primeiro Para o quarto Que era o Palmeiras Mas o Botafogo Já estava naquele Viagem de queda Já estava ali em primeiro Mas já apontando para baixo Foi logo depois que começou Ele já estava com dificuldade De se sustentar Mas então Esses parâmetros aí De brasileirão Eu lamento profundamente Ter que conviver com isso De não conviver com A gente sentar aqui E falar da qualidade dos times Os jogadores que chegaram Como o treinador Pôde preparar uma equipe Ao longo de uma semana Para fazer uma partida E isso gerar uma expectativa enorme Em todos E no torcedor também Então o que a gente fala Aqui o tempo todo É como é Extrair do futebol brasileiro Qualidade Você tira toda a qualidade E você bota o bagaço Da laranja para jogar O suco fica fora A gente não dá menor valor Então vamos ver O que vem por aí Não dá para saber não Ô Jean Vou dar uma telinha para você Tá bom Sua participação especial Com tela Atenção Roda a tela aí Com o número de jogos Que os primeiros colocados Vão fazer até o final do ano Vamos lá Jean Vamos imaginar que tudo vai dar certo Para esses quatro clubes O que é tudo dar certo? Eles chegarem Às finais das competições Que vão disputar É o máximo É o máximo Tá Então o Botafogo Se ele chegar à final Da Libertadores da América Ele já está eliminado Da Copa do Brasil Ele vai fazer 18 jogos 18 jogos O Fortaleza Se ele chegar à final Da Sul-Americana Também foi eliminado Da Copa do Brasil Ele fará 19 jogos Fortaleza já é o time Que mais jogou esse ano Sim Copa do Nordeste Exatamente O Palmeiras Que está fora da Copa do Brasil E está fora da Libertadores Sobrou o brasileiro Tem 13 jogos 13 jogos Até o final do ano Esse é certeza Esse vai fazer os 13 pontos corridos E o Flamengo Que está nas três frentes Se ele chegar no limite Das três frentes 24 jogos Volta aqui para o estúdio Para a gente analisar essa tela Prêmio ESPN Bola de Prata Aposta Ganha É um oferecimento Quando a bola rola A diversão começa Aposta Ganha Vem para o Play É Copa do Brasil Em quartas de final Talcova a Libertadores da América É a Copa do Brasil Ela tem ainda Seis jogos A Libertadores Cinco Libertadores tem Quartas e Semi Dois jogos São duas datas São quatro datas Mais Copa do Brasil Então olha a quantidade De semanas Que o Palmeiras vai ter Para poder se dedicar A apenas ao Brasileirão É uma grande vantagem Para o Palmeiras Ou é uma vantagem apenas Ou nem isso Você pode olhar e falar Pô, mas o outro time Tem um elenco melhor Enfim Então Boa noite William Eu acho que é uma grande vantagem Em relação ao Flamengo É uma boa vantagem Em relação ao Botafogo Porque a gente tem que olhar também Para os contextos de cada um São contextos diferentes Isso que a gente colocou na tela Não vai acontecer com certeza Tudo isso Porque o Flamengo e o Botafogo Por exemplo Estão do mesmo lado da chave Ou chega um ou chega outro Ou chega outro Eles se encontram Numa semifinal eventual Então isso não vai acontecer Então esse é o cenário De maior número de jogos Possíveis Para cada um dos times Agora A gente também tem que olhar Para os contextos de elencos E hoje você fala Bom Claro O Flamengo está esfacelado Mas tem A gente sempre falou O melhor elenco do futebol brasileiro Algo que já começa A se tornar dúbio No momento em que o Botafogo Faz as contratações Que continua fazendo Impressionante É impressionante Os nomes que estão chegando E que ainda podem chegar Para o Botafogo Talvez façam que a gente Comece a rever Essa questão Do melhor elenco do Flamengo Indiscutivelmente E tal Acho que o Atlético Agora a gente tira Dessa discussão Porque ele não está Na briga pelos títulos Pelos títulos está Pelo título da Libertadores Está na Copa do Brasil Inclusive com vantagem Do Brasil Não está na briga Pelo título brasileiro E por isso só ele não está Nessa Ele não está na briga Pelo título brasileiro Isso a gente pode colocar Não E aí é isso que eu queria Falar Porque assim Independentemente De tudo isso Que a gente falou Que os companheiros disseram Para mim não tem muita discussão Que o título sai desses quatro E aí Primeiro Porque você olha Para Cruzeiro e São Paulo Que são os primeiros times Depois desses quatro E eles estão ambos A nove pontos do Botafogo Primeiro que hoje Parece muito pouco provável Que eles tenham Campanhas superiores A do Botafogo Nessa reta final De campeonato brasileiro Ou que o Botafogo Faça o que fez no ano passado Pelo que jogam os três Mas ainda que eles fizessem Justamente pode ser que vários Que alguns deles Cheguem em finais continentais Ou final de Copa do Brasil Mas que o título Que o campeão brasileiro Vai sair desses quatro Eu acho que assim É muito Seria muito ousadia dizer Que um time fora Aí você tem que apostar Você tem que explicar Se você acredita Que um desses Que não vai ser um dos quatro Quem é que vai então Atropelar todo mundo Chegar na reta final É muito difícil alguém passar Se a gente lembrar O que a gente pensava No início do campeonato A gente pensava em Flamengo e Palmeiras Sim E lembrava de outros times Que poderiam se candidatar O Inter O Atlético O próprio Botafogo O Fluminense Campeão da Libertadores Mas ok Mas a gente falava Os outros Iam variar Mas ninguém Ia deixar de colocar Flamengo E Palmeiras As campanhas De Botafogo E Fortaleza São surpreendentes São lindas Eles não ganharam Não foi doado A CBF não deu ponto Para eles Eles conquistaram isso Em campo E é muito difícil Você imaginar Que eles vão Murchar de uma hora Para outra E que alguém Fora desses quatro Vai fazer a campanha Que não começou Fazendo até agora Que não mostrou Regularidade até agora Eu citei o São Paulo Mas poderia ter citado O Cruzeiro também O Cruzeiro acabou De passar um bom tempo Sem vencer E venceu ontem Sim Então é difícil Você acreditar É claro que pode acontecer É difícil Mas só de Botafogo E Fortaleza Estarem E estarem Muito bem Buscando Os dois Estão na liderança Sim Hora um Hora outro Sim Eu já acho Que é um ingrediente Muito legal Para o futebol brasileiro É como disse o Calçade Seria muito bom Se a gente aproveitasse isso Porque ter outros atores Participando dessa novela É bem legal Claro A novela fica mais interessante Outras vozes falando Em geral Isso não acontece Até o fim do campeonato Então vamos ver Não tem acontecido isso É Não tem acontecido Vamos ver Se a gente tiver Quatro times Numa reta final De brasileiro Brigando pelo título Vai ser espetacular E acho que assim Todos eles Existem bons motivos Para você acreditar Nos quatro Por isso que eu digo Que acreditar Que o Cruzeiro São Paulo Que alguém de baixo Possa chegar Existem bons motivos Se acreditar nos quatro O Palmeiras Você já falou É um time que vai olhar Para esse campeonato brasileiro Como se fossem Treze finais E de fato Serão treze finais Para o Palmeiras Com todo o foco Com toda a dedicação Com a escolha Dos melhores jogadores Para disputar Essas partidas Tem confronto direto Em casa Contra os dois primeiros Isso Você tem também Um confronto direto Isso eu estava olhando Do Fortaleza Contra o Flamengo Também tem Em casa Em casa que eu digo Em Fortaleza Exato Então assim Só para a gente também Guardar quais são Esses confrontos diretos Porque é tudo Muito relevante Os confrontos diretos São relevantes Às vezes para quem Não tem confronto direto E no caso os quatro tem O Palmeiras tem dois O Fortaleza tem dois E o Botafogo E o Flamengo Tem um Acho que é isso E isso é importante Porque a diferença Entre eles está pequena Isso está pequena Embora dois Tenham jogos a menos Mas está pequena Por um lado Quem tem mais confronto direto E está atrás Tem mais chance De superar os adversários Por outro Aquele que tem menos confronto direto Ele fala Bom, esses caras vão tirar ponto um do outro Não vai dar para todo mundo ganhar tudo Até o final do campeonato Então tem esse ponto também Mas enfim O Palmeiras tem essa vantagem De jogar apenas o brasileiro O Botafogo tem a vantagem Hoje aritmética Matemática E esse elenco absurdo Que ele continua montando Durante o campeonato O Flamengo A gente fala do Flamengo sempre Sobre a força Sobre a capacidade Sobre o potencial Mesmo com essa dificuldade Dá para acreditar Eu acho que sim Eu também Porque a gente fala do Flamengo todo desfalcado E aí quando você vai olhar os 11 do Flamengo Numa escalação antes de um jogo Qualquer que seja E qualquer que seja o número de desfalques Você fala Caramba Cadê os desfalques? É que timaço Claro que Se o time está jogando ou não O que poderia jogar É uma outra história Mas é sempre um timaço O 11 do Flamengo escalado Para qualquer partida E outra, Anja Não dá para desconsiderar Desculpa Porque assim A gente fala O Flamengo A dificuldade Os desfocos É muito aqui É a parte física Aí você vai olhar Resultado O Flamengo está ali Na briga pelo título Está 6 pontos Com um jogo a menos Que o Botafogo 6 pontos Tem 44 com 24 jogos É isso Ele está Nas quartas de final Da Copa do Brasil Já com vantagem Em cima do Bahia Vai decidir em casa Ele está nas quartas Da Libertadores Quer dizer Com todas Com todas as dificuldades Ele está lá Ele está lá Mas muito por isso Que a gente sempre fala É um time muito forte Mesmo que não jogue bem Mesmo que não atue No seu nível máximo Às vezes tem jogos Resolvidos pela qualidade Dos seus jogadores E só para encerrar O Fortaleza Que eu Assim O Fortaleza tem uma vantagem Que é também matemática Nós estamos falando De um time que Por pontos perdidos É o líder do campeonato É o que menos perdeu Pontos no campeonato Se ganha o jogo Que tem a menos Assume a liderança E eu acho que Indiscutivelmente Tem um peso menor Tem uma cobrança menor Porque já é absurdo O que o Fortaleza Está fazendo Basta você comparar O time principal Do Fortaleza Com os times principais De Flamengo Botafogo E Palmeiras Para já classificar Como um campeonato Espetacular Sensacional Claro que ganhar o título Brasileiro Seria uma coroação De um trabalho Espetacular De uma maneira Inimaginável Para mim pelo menos Eu não Falar para você Se o Fortaleza Estava nessa possibilidade Para mim é o maior Feito da história Dos pontos corridos É o Lester Do Brasil Do Brasil Semelhante ao Lester É não acho Aí eu não acho Você não acha? Eu acho que é mais Não, que mais Gente O trabalho do Fortaleza É mais consistente Que o do Lester Não, mas Isso é uma coisa Mas exatamente Não é mais Não, não é mais Não é mais sensacional A mim basta O Lester era Candidato favorito Ao rebaixamento Então um time Que é favorito Ao rebaixamento No início do campeonato Ganhar um campeonato Por pontos corridos Contra Manchester United Chelsea Liverpool Arsenal É muito mais absurdo Do que um time Que está sempre brigando Lá em cima A distribuição do dinheiro Na Inglaterra Você dá um caminhão Para cada um Quem que O Brighton Como é que está o Brighton? Como é que está o Brighton? Acabou de tirar ponto do Arsenal O Brighton é desse tamanho? Não O Brighton é perto dos outros Só que assim A distribuição de grana Torna E dá possibilidade A algumas surpresas A distribuição de grana No Brasil Torna a situação do Fortaleza Inviável Mas é que o Fortaleza Está brigando Por libertadores Todo ano Ele está entre os 4 e 5 Se eu sou Não é o Marcelo Eu falo assim É brasileirão É brasileirão O cara é só no brasileiro É que o Você imagina o tamanho disso? Mas eu acho que O que ele está falando A gente pegou por um lado Você tem os gigantes Na Inglaterra Você nunca vai pensar No Leicester E você vai pensar No Fortaleza? Então É porque Os dois são surpreendentes Demais Mas sim Na temporada anterior O Leicester lutou Para não cair Até mudou o técnico E tudo mais Nas apostas O Leicester era Segundo mais cotado Para ser rebaixado Então Mas ainda assim O Fortaleza era cotado De todos nós A diferença O que o Passat está falando É muito verdade A diferença financeira É muito gigante O Leicester Ele era cotado Para cair Era Aí ele foi campeão Foi E os anos subsequentes O Leicester Fez o que? Nada Não Foi campeão de FA Mas assim O Leicester deixou de É que o que você está dizendo Que é mais elogiável O trabalho do Fortaleza Mas como surpresa O título do Leicester É muito mais surpreendente É claro que o Fortaleza Mas assim O Fortaleza pode diminuir O impacto da surpresa Porque nós estamos falando Do Fortaleza Três, quatro anos Exato Sim É isso que eu estou falando Só que eu vejo o seguinte Não como surpresa É a consistência de um trabalho Não como surpresa Mas como dificuldade De caminhar No cenário brasileiro É muito mais difícil Para um Fortaleza Chegar ao título do brasileiro Do que o Leicester Que tem na distribuição Porque você tem Quatro maneiras de distribuir lá É pela classificação Pela dimensão Que você tem Em televisão Em exposição E tal E você tem também Um valor fixo E vendas internacionais É o que dá dinheiro A gente aqui não consegue Quanto a gente distribuiu aqui no Brasil? Dez reais para cada clube? Lá é um Caminhão de dinheiro Porque tudo é revertido Para a liga Então assim O que você entrega Para um pequeno Num futebol Assim Imagina o Fortaleza Com a administração Que tem Recebendo proporcionalmente O que recebe o Leicester É que você está falando De mérito E não de surpresa Mas a surpresa do Leicester É porque ele estava para cair O Fortaleza Assim Surpresa Depois de um trabalho De três Quatro anos Bem feito Eu acho que surpreendente É a consistência Do trabalho do Fortaleza É se manter No nível que o Fortaleza Se mantém Mas é um trabalho Mesmo Tendo inferioridade Em uma série de aspectos Com relação a outros clubes Como Flamengo Como Palmeiras Os times estão lá na frente O próprio Botafogo O próprio Botafogo Talvez o surpreendente Com relação ao Fortaleza Seja a consistência Por quanto tempo Esse time está se mantendo E a gente olha E acredita que ele vai se manter Sim Ele vai ficar onde está Porque é extremamente Bem administrado Não tem absolutamente Nada para achar Que não vai se manter Exatamente Só vai piorar para os outros Agora Quando a gente olha Os quatro Ali que a gente falou Os favoritos ao título A gente fechou o grupo Ali dos quatro A gente realmente Porque assim Em vários campeonatos Até pontos corridos Em time que chega lá No final Devendo salário Com dificuldade Aí consegue Já teve time assim Que beliscou o título Devendo salário E tal Claro Já teve não Era a regra Era a regra Aliás quem gastava mais Ou quem gastasse mais Irresponsavelmente Isso Tinha mais chance Aí conseguia ser bem sucedido No ano seguinte Já vem a quebra Vem de A, B, C No ano seguinte Já não era a mesma coisa Era uma oscilação Com clubes grandes Com clubes tradicionais A gente cansou de ver Dessa vez A gente está vendo A coroação dos melhores Trabalhos mesmo Os trabalhos mais consistentes Os clubes que tem melhor Administração Melhor gestão A gente olha os quatro E fala Olha realmente A tabela condiz Com os trabalhos realizados É que eu acho que Vamos lá Você tem que fazer Existem distinções Do trabalho de gestão financeira E do trabalho de gestão Do futebol E são trabalhos diferentes Entre os quatro Eu acho que o Fortaleza É um trabalho muito bom Por tudo que o Calçal já falou Tanto financeiramente Dentro das possibilidades Do Fortaleza Como esportivamente Acho que aí não tem Muita discussão O Flamengo É um trabalho muito bom De gestão financeira E não acho que seja No futebol Eu acho que Se você olhar Para o que o Flamengo Se tornou Para a potência Que ele se tornou Por méritos próprios Porque para quem Pede fair play financeiro Se tem um clube Que não seria afetado Por um fair play financeiro No Brasil Esse clube é o Flamengo Porque ele arrecada O dinheiro que ele gasta Pode usar o dinheiro Agora Talvez Diante da diferença financeira Que ele tem Para a maioria absoluta Dos seus rivais Se não para todos Ele deveria Talvez ter uma Supremacia desportiva Maior do que a que ele tem Porque a gente nem sabe Se ele tem a supremacia desportiva Olhando para o Palmeiras Nos últimos anos O Palmeiras Ele passou Por um trabalho De gestão financeira Que eu acho que hoje É competente É positivo Mas precisou De uma ajuda Do Paulo Nobre Lá atrás Ele tem 10 anos Para arrancar Precisou disso Ele teve isso E acho que hoje Faz um trabalho Muito bom Nos dois aspectos E devolveu E devolveu 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 Então assim É que no caso do Paulo Nobre Devolveu inclusive Né Os mais baixos O lucro é do Palmeiras Foi tudo muito correto Foi tudo muito certo Então faz um trabalho muito bom Financeiramente E desportivamente Também Eu acredito O Palmeiras E o Botafogo Hoje acho que faz um trabalho Esportivamente muito bom Porque está escolhendo Jogadores certos A gente vê que os jogadores Que chegam para o Botafogo Não são à toa Todos tem uma Um perfil Um perfil Exatamente Um perfil Então assim É esportivamente muito bom Claro que financeiramente A gente não vai elogiar A gestão do Botafogo Porque na verdade É a injeção De grana do Textor Que está permitindo Ao Botafogo Agir dessa maneira Acho que essa avaliação A gente vai poder fazer Lá para frente E tem pouco tempo Isso E tem pouco tempo O Palmeiras a gente já conhece Os outros a gente está conhecendo Né E acho que A frente Do A frente do Palmeiras É Única Nesse aspecto Para quem nunca Conseguiu lidar bem Com três frentes É o caso do Abel Ferreira É uma baita frente única Porque é o desafio De ganhar um tricampeonato Seguido Inédito Então acho que tem O favorito Diga aí Ao O Brasil Este time do Palmeiras Com frescor Como diz o Abel Queria ouvir O Mauro Sobre isso Porque eu acho Que o páreo Este ano É mais forte O Botafogo É mais forte O Fortaleza Está aí Enfim No ano passado O Botafogo A vantagem dele A essa altura Era gigantesca É sim Mas o time Estava sem técnico Era o Lúcio Flávio Aconteceu um monte de coisa Este ano Parece assim Não sei Eu queria ouvir o Mauro Eu não sei Por que a gente fala Tanto do Palmeiras O Palmeiras É o terceiro colocado Está eliminado De duas Copas Botafogo É o líder do campeonato Botafogo É o personagem central Para mim Desse momento Do futebol brasileiro Eliminou o Palmeiras Fora de casa Disputa o Campeonato Brasileiro Da liderança Vai enfrentar Um São Paulo Que já está Com o pé Fora da Copa do Brasil Que ontem Perdeu no Brasileiro É em tese O favorito Também na Libertadores Mesmo jogando o segundo jogo Fora de casa Me parece claro isso Pelo momento Dos dois times E o Palmeiras É um coadjuvante Tentando ser protagonista Tentando de novo Ser protagonista E como disse o Tironi Esse ano Pelo menos a priori Não parece que o Botafogo Vai fazer as bobagens Do ano passado E tem um personagem novo Ali que é o Fortaleza Que não dá para duvidar É difícil manter o pique Da remada sim Até porque também tem A frente da Copa Sul-Americana Mas o time que em nove jogos Venceu oito E empatou um Só agora perdeu Fora de casa No jogo duríssimo Para o líder Para o novamente líder Ou seja É um time bem consistente Que também A gente sabe Do que será capaz Então acho que assim Eu acho um raciocínio Muito linear Essa coisa Está em uma competição só Vai ganhar tudo Depende Pode ser que sim Pode ser que não Existe um desgaste Não duvido do Palmeiras Eu só acho que o Palmeiras Para mim é um coadjuvante O personagem agora é o Botafogo Tem muito o que falar do Palmeiras Eu vou falar do Botafogo Foi o que eu acabei de fazer Quem ganhou três jogos seguidos Foi o Palmeiras Acho que a questão é que o Palmeiras É o atual Já perdeu O Fortaleza O Fortaleza ganhou oito Nesse mesmo campeonato É o retrato desse momento Então Mas tem três rodadas ainda O Botafogo também está vencendo o jogo Quem vende três vitórias É o Palmeiras Não é nem o Botafogo Nem o Fortaleza Nem o Flamengo Nem o Cruzeiro Nem o São Paulo É o Palmeiras Mas o líder não é o Palmeiras E tem um jogo a mais Que o Botafogo ainda Tem o mesmo número de jogos São três pontos E o Palmeiras Está fazendo um passeio patético No brasileiro Eu só acho que o Botafogo Merece mais ênfase Do que o Palmeiras Eu estou questionando a pauta Para ser mais claro Também posso questionar a pauta Não posso? Eu acho que a pauta está muito palmeirense E o líder é o Botafogo Palmeiras é bicampeão brasileiro É bicampeão brasileiro Por isso que se fala tanto do Palmeiras É o bicampeão brasileiro Já mostrou em outras épocas A capacidade que tem De atropelar na reta final Mas a questão não é Ele sabe disso Mas não Nós estamos dizendo Falando desde o começo do programa Das dificuldades que o calendário Impõe para todo mundo Das lesões e tudo mais O Palmeiras agora Tem um calendário muito mais palatável Um calendário muito mais civilizado Um calendário que lhe permite jogar Só o campeonato brasileiro Que não tem as armadilhas Do mata-mata Que exige Exige regularidade Parece que é Estou convincendo que o bom é ser eliminado O Botafogo tinha que ter perdido o Palmeiras Não é bom ser eliminado Agora se as chances do Palmeiras Eu estou começando a achar que é Eu vou fazer uma pesquisa do Mauro aqui Mauro Minha questão é Se o Palmeiras tivesse eliminado O Flamengo Na Copa do Brasil E se tivesse eliminado O Palmeiras O Botafogo Na outra competição E o Botafogo tivesse hoje Com uma frente única Só no brasileiro Eu não sei Se a gente estaria falando Que o Botafogo Não, eu tenho certeza Que não estaríamos falando Do Botafogo dessa maneira Porque se eu fosse falar Do Palmeiras Porque eu vi campeão 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 do passado Nós estamos em 2024 E nesse momento O Botafogo Que é um time melhor Do ano passado Liberam o campeonato Eliminou o Palmeiras E vocês existem Falando do Palmeiras Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Palmeiras é o adjuvante Nesse momento O protagonista é o Botafogo No ano passado O Botafogo Tem que falar do Palmeiras No ano passado Todos nós falávamos Só do Botafogo Era o Botafogo Era o Botafogo Aí não tinha como não falar Aí não tinha como não falar Aí não tinha como não falar Aí não tinha 500 pontos Mas então Peraí Aí também Peraí Aí tinha 500 pontos Eu sei Mas era o Botafogo Era o protagonista Até diziam que já era campeão Olha, o Fernando Tá adorando o programa Mandou recado aqui agora O Fernando tá vibrando Gritando na janela Chamar o Palmeiras O Palmeiras De proadjuvante Neste momento E nos últimos anos Mas nem o Flamengo É coadjuvante Que dirá o Palmeiras O Flamengo tá a passeio É um time É um clube que irresponsavelmente Trata as Copas À frente do campeonato Preocupado com a eleição E ninguém tem coragem De chegar e falar Nós priorizamos as Copas Nem coragem os cartolas Têm pra falar isso Que é nem função do Tite É função do Landin Que dá entrevista Até pra poste hoje em dia Pra mim ele não dá mais entrevista Porque não interessa Falar comigo Porque ele não quer ouvir As minhas perguntas Fala pra quem vai dar Agenda positiva pra ele E pro senhor Marcos Braz Também Que não assume Dá um monte de entrevista Não fala Então assume Assume O Flamengo é uma vergonha O Flamengo fez essa semana Foi uma vergonha Bom pessoal É isso O fogão tá muito forte No Brasileirão Vem Libertadores aí Daqui a uns Sei lá Uma duas semanas Pós Jata FIFA Pós Jata FIFA Pós Jata FIFA Escudo complicado Mas passamos pelo Palmeiras Então nós temos capacidade De passar pelo São Paulo também Mesmo sendo um time complicado aí Tá dando uma rateada E pode ser a chance ideal De pegar eles E eliminar Manda pra casa E aí buscar na semifinal Um Penharol Ou um Flamengo Pra ficar cada vez mais perto Da glória eterna E o Brasileirão também Torcer contra o Fortaleza No jogo contra o Inter Dia 11 de setembro agora Jogo adiado do Fortaleza E Mesmo que eles ganhem Nós temos chance também De passar na próxima rodada Contra o Corinthians Acho que o fogão Tá muito forte Cara E com esse reforço Do Alex Telles Cara Olha essa janela Almada Vamos por parte Vamos de trás pra frente A janela teve O lateral direito Um posição quase O lateral direito Vitinho De Premier League Um zagueiro Adrielson Campado francês Sessão brasileira Há pouco tempo atrás Foi o Botafogo Chegou a seleção brasileira Um lateral esquerdo De Premier League Capaz do Turco Português Espanhol Né Lá Essa nova liga Multibilionária Do Catar Da melhor dos árabes Cristiano Ronaldo Neymar Benzema Kantê Foi jogar lá também O Alex Telles Copa do Mundo 2022 O Alan Jogador de seleção brasileira Ganhou a Copa América 2019 Jogou no Napoli Jogou no Everton Grandes clubes Almada Campeão do mundo Pela Argentina O El Arroz Jogador de seleção de base Francesa Jogu do Lyon O Matheus Martins Jogou na Udinese Na Itália Jogou também no Watford Da Inglaterra A Premier League Também No ataque Igor Jesus Centravante Que estava metendo Um gol por jogo Na Arábia Chegou no Brasil Está voando Cinco gols Em cinco jogos Últimos cinco jogos Claro Mas deu seis gols Em treze jogos É um cara Que está destruindo De jogar bola Olha essa janela Que o Botafogo fez Na minha opinião Fiz a melhor janela Da história Se pegar o ano inteiro As duas janelas Às início de ano De final de ano Não resta dúvidas Que o Botafogo Foi o que melhor Se reforçou E além disso É o time que Está aí se colocando Como favorito Dá para montar Um time para Libertadores E um time para Brasileirão Que você ainda vai ter Dois time Para jogar bola Olha o banco Você vai ter no banco agora Olha só Você vai ter um gatito No banco Para o gol Você vai ter Mateu Ponte No banco Para a lateral direita Tem o Rafael Não lembro Nem do Rafael Você vai ter O Adrielson E o Pablo Na reserva da zaga Você vai ter O Cuiabano E o Marçal Na reserva lateral esquerda Fora o Hugo Na reserva dos volantes É brincadeira Daniel Barbosa Alain Tietê Cauê Reserva do meio Ali que seria o Almada Você tem o Eduardo E o Romero E o Alarós Você tem nas pontas Digamos que os titulares Sejam Savaarino E Luiz Henrique Você tem o Júnior Santos Artilheiros Ao lado da Libertadores Do banco Jefinho No banco Você tem o Matheus Martins Carlos Alberto O Yarlen Olha esse banco Você tem o centroavante O Igor Jesus Do titular Você tem o Tiquinho Só o Tiquinho No banco Só Eu nem sei Eu nem sei Eu nem sei Eu tenho o Eduardo Ainda tenho o Eduardo No banco do meio Do centroavante Falso 9 Matheus Nascimento Machucado Olha esse elenco O Botafogo Se montar um time Tem o Carlos Alberto E é isso E é isso pessoal Vamos pra cima Que esse ano Guarda coisas maravilhosas Pra todos nós Eu sou o Rafael Fico por aqui Não se esqueça de curtir Comentar Compartilhar O link Com amigos Não conhecem o canal ainda Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra receber avisos De todos os conteúdos Que pingarem Aqui no canal Notícia do Fogão A casa De quem quer se manter Bem informado Sobre o glorioso Eu sou o Rafael Fico por aqui E até o próximo vídeo